Eu tô com medo, você não tem nada, você não tem nada de graça Eu aceito dizer que não gosta de mim É uma triste que nunca vai me assumir Só não me larga, porque se eu só pregar menos um pouquinho O alto vai falar com o fim E se eu beber eu conto Que ainda vale conto E que na minha cana, você ainda bate o ponto Se eu beber eu conto Que é você quem vem atrás Quem faz gostoso E você gosta de mim Mas se eu beber eu conto Que é você quem vem atrás Que é você quem vem atrás Que é você quem vem atrás Eu aceito dizer que não gosta de mim É uma triste que nunca vai me assumir Só não me larga, porque se eu só pregar menos um pouquinho A cachaça vai falar com o fim E se eu beber eu conto Que ainda vale conto E que na minha cana, você ainda bate o ponto E se eu beber eu conto Que é você quem vem atrás Que é você quem vem atrás E que na minha cana, você ainda bate o ponto E se eu beber eu conto Que é você quem vem atrás Que é você quem vem atrás Que é você quem vem atrás E você gosta de mim atrás Que é você quem vem 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 atrás Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.